3, 2, 1 3, 2, 1 Olá, seja bem-vindo ao Viver Plenamente Um programa que vai abordar lazer, entretenimento, cultura, educação, saúde e bem-estar A partir de julho você terá esse encontro às 22 horas, às quintas-feiras Aqui no Viver Plenamente Para tratarmos de temas que vão ajudar você a ter uma vida mais plena No mês de julho, então, temos o Dia do Amigo Que é comemorado no dia 20 E para este mês trouxemos uma convidada Que é a Daniela Dexheimer Professora, psicóloga, pós-graduada em Psicologia Educacional Para falar um pouquinho de como é que ficaram essas relações de amizade Como é que estão sendo as relações de amizade entre as crianças Nesse período que a gente passou de pandemia e Covid-19 Para que a gente possa, então, estar entendendo o quanto isso afetou a vida dessas crianças Que estão coabitando lá no âmbito do seu lar E com os pais, que passaram a conviver mais tempo com a família E menos tempo com os amigos Que é uma das relações mais importantes para o desenvolvimento do ser humano e das crianças em geral Psicóloga Daniela, diante do cenário atual Com a situação da pandemia Covid-19 Tivemos diversas possíveis complicações em todos os cuidados de saúde mental Em geral e em especial com as crianças e os adolescentes Dentre essas dificuldades, como você diria que as relações de amizade foram afetadas Com as crianças lá no ambiente familiar? Então, Aline, muito obrigada por me receber Foi uma honra o convite Seja bem-vinda Então, todas as pessoas, de algum modo, foram afetadas pela pandemia Tudo mudou, tudo foi evitado, tudo foi cortado, digamos assim As crianças, muito mais As crianças, elas não têm um certo domínio das emoções ainda Os adolescentes têm esse domínio Mas, às vezes, não conseguem se expressar com os pais Eles têm que ter essa relação de amigos Então, foi afetado porque a mudança de rotina foi afetada As escolas foram fechadas O contato se manteve, então, através do celular, do computador Então, por mais que tinha esse contato frente a frente com o celular Não era aquela coisa de faltar o abraço Faltou o acolhedor Exatamente Aquele olhar mais acolhedor O abraço que a gente estava acostumada a ter No dia a dia das crianças em geral E a questão realmente do tato Do olho no olho Que a gente está aqui, nesse momento, podendo oportunizar E ressaltando que a Daniela já estava assinada Eu também A gente já consegue fazer, então, essa programação presencial Para que a gente possa levar, também, esse conhecimento ao celular Ao conforto, né? E ao lar, e à íntegra, e ao âmbito de qualquer um Que possa nos assistir aqui e estar presente Sendo um assunto extremamente importante nesse momento Quais as principais consequências do adoecimento psíquico? Daniela O endretimento dos adolescentes, dos prejuízos, dessa privação Do convívio com os amigos, nesse momento Como é que tu vê essa questão deles terem sido privados Agora com a questão de modelo híbrido Voltando para a escola e, às vezes, parando E tendo esse movimento agora de retorno com os professores Enfim, qual é a leitura que tu faz dessas crianças Que tu atende lá no consultório Lá no âmbito da clínica Foi inevitável, né? Essa mudança drástica Da mudança de rotina das crianças Mas agora, com esse modelo híbrido Assim, muitos pais tiveram um pouco de receio De levarem as crianças com medo Né? A criança precisa da sociedade Precisa da escola para se desenvolver Para ser um ser, né? Independente A família, ela é o primeiro É a base É a base da criança Ela é o primeiro contato que ela tem com o mundo Algo mais engrupal Né? Padrinhos, tios, primos É o primeiro É o contato primário da criança com o mundo Que apresenta ela realmente Exato Para esse mundo que está aí Que a gente vai colocar Enfim, e aí com essa questão toda da pandemia A gente vê que essas relações realmente foram bastante prejudicadas Sim E agora essa retomada, essa readaptação Como é que está sendo, Daniela? Acho que as famílias se sentem um pouco mais tranquilas Né? Porque veio a questão do home office Veio a questão das crianças Estarem junto com os pais No ambiente de trabalho deles Que é a casa agora Né? Eles tiveram que se acostumar a demandar escola Demandar as atividades das crianças Né? Então essa volta, acho que é por um bom motivo Né? Os professores ficaram um pouco com receio de voltar Né? E entendo porque... E alguns professores também fazendo um movimento para vacinação Em função do Covid Em função da pandemia E com razão para conseguir voltar realmente Com toda a segurança necessária Para o âmbito do espaço do presencial Que nesse momento se faz realmente necessário Né? E durante a pandemia a gente também teve outro aspecto Se teve muito mais uso do computador Da tecnologia Que acabou sendo parte dos dispositivos E fazendo parte do dia a dia das crianças Para aproximar as relações de amizades Né? Esse público mais jovem Como é que tu percebe, Daniela? O uso das tecnologias nas relações de amizades com as crianças Né? O teleatendimento Como é que ele auxiliou também na aproximação Né? Desse distanciamento De que forma que se deu isso durante esse período todo Tem crianças que ainda não foram para o presencial Muitos pais receosos Não têm mandado as crianças ainda para a escola Né? Com razão Né? Esperando que realmente se consiga fazer isso Com uma grande segurança E que possa estar Mais seguro Quanto a relação de proteção Né? Frente a situação da pandemia nesse momento Então Durante esse período A tecnologia tem sido fundamental Para a gente conseguir se comunicar Né? Porque a gente não pôde ver os avós A gente não pôde ver os primos Os tios Então Através das videochamadas A gente conseguiu Ter um contato Não tão próximo Mas a gente conseguiu ter esse contato Né? De saber como está Eu acho que o celular sim É uma ferramenta Para a gente conseguir se comunicar Nesse momento de pandemia E para as escolas As crianças tiveram uma certa dificuldade De se manter Claro O celular a gente pensa A gente olha Ai o celular é para brincar O celular é para mexer na internet Né? Nas redes sociais Então Pensar para uma criança Ficar às vezes duas horas Na frente no celular A inquietude veio sempre Os pais ficaram Né? Com medo O meu filho não vai aprender Né? Ainda bem que tinha essa ferramenta Hoje em dia Para a gente poder ter Esse Os professores ter esse contato Foi um mal que se fez necessário Exatamente O isolamento social Para uma proteção Quanto a questão realmente de saúde Porém Então O celular se entende Como uma ferramenta De aproximação Sim E um recurso Para que se levasse Esse conhecimento Para dentro do lar Sim Desses pais Isso Daniela? Exatamente E a questão das crianças Fazendo crises de ansiedade Depressão infantil Qual é a leitura Né? Em função das consequências Do isolamento social Da falta de convívio Com os amigos Com os colegas da escola Como é que tu vê Né? Como é que as crianças Trouxeram esses sintomas Lá para o âmbito Do consultório Tu fizeste muito atendimento Via teleatendimento Fiz também Sou psicóloga e colega Né? Fiz muito teleatendimento Também durante a pandemia E foi muitas vezes O único meio De conseguir chegar Ao lar dessas crianças Como é que você fez Essa leitura E quais as percepções Frente à ansiedade E principalmente Na depressão infantil Eu acho que a gente Poderia tratar da ansiedade Né? E a depressão infantil Em alguns casos Concomitante Porque foram casos E casos E cada um acabou Apresentando Algum tipo de sintomatologia Né? É normal Né? É natural Essa questão do novo normal Né? Mas para muitas pessoas Não foi um novo normal Né? Muitas crianças Tiveram crise de ansiedade E eu vi uma certa dificuldade Eu vendo Né? Atender online Porque muitas crianças Pegavam o celular E iam correndo para a rua Iam correndo Olha meu quarto Assim A gente se sentiu Às vezes invadindo O espaço deles Né? Não é que nem o consultório Que eles vêm São convidados a entrar Tem todo Né? Mais pontual Consegue entrar dentro Do problema deles E trazer E às vezes pelo jogo Pelo lúdico Trabalhar talvez Exatamente Mais pontualmente Né? A gente teve que se reinventar Nessa pandemia Porque Jogar A gente consegue jogar Frente a frente Mas pelo telefone A gente Né? Teve O desenho Continuou sendo uma coisa Muito presente Né? Brincadeiras antigas Que eu usava O stop Jogo da forca Então isso foi aparecendo Muito Né? E isso ajudou Nesse período Que a gente ficou sem Acho que foi uns Quatro, cinco meses Que a gente ficou Geralmente em casa Né? Literalmente em casa Esses atendimentos Ajudaram muito E deram uma segurança Para os pais também Porque os pais Estavam se sentindo Muito Angustiados De não poderem Ajudar seus filhos Né? Então Nas crianças Foi aparecendo Esses sintomas De ansiedade De agitação Né? O medo de morrer Porque se tu fosse Na TV Hoje em dia Tinha muita notícia Que acabava assustando a gente Algumas crianças entrando E fazendo crise De pânico Com Depressão infantil Com Crise de ansiedade Realmente Exato Medo de morrer Né? Ansiedade Nunca mais vou ver meus amigos Nunca mais Vou conseguir conversar Com as pessoas Que conviviam comigo antes Eu tô com saudade do vô Tô com saudade da vô Eu tô com saudade da tia Da dinda E várias situações Que a gente via no dia a dia E essa questão De entrar pra dentro Do ambiente da criança Quando eles te apresentavam E te traziam isso Pela imagem Pelo teleatendimento Né? Pra alguns De certa forma Foi uma invasão E pra outros A gente conseguiu Muitas vezes Acessar Informações Que muitas vezes Dentro do próprio Atendimento presencial Não vinham Né? Dariana A gente conseguiu Ver o convívio Da família Como a família Lidava com essas crianças E pra eles Era um prazer enorme Mostrar a casa Mostrar o ambiente Que eles faziam Os temas Então Acho que foi convidativo Né? Eles convidavam a gente A entrar no mundo deles A entrar no convívio deles Então O bichinho de estimação O bichinho de estimação A plantinha Né? Aqui que eu durmo Aqui meu pai e minha mãe Dormem Aqui eu faço minhas refeições Brinquedo preferido Brinquedo preferido O ambiente preferido Local de fazer os temas Né? E todo o resto Que vem aí recheado Nessa Nesse âmbito todo E sintomas E comportamentos Que podem ser percebidos Das crianças Enquanto os sintomas De depressão Quais os sintomas Daniela Que tu elencaria E nos colocaria Quanto a questão Da depressão Em si infantil Quais sintomas Por exemplo Hoje para o pai E para a mãe Que está lá em casa Assistindo a esse programa De hoje Né? Quanto a depressão Infantil Tu poderia citar Ou alteração De comportamento Para que os pais Identifiquem E encaminhem Essa criança Para um atendimento Especializado Então Muitas crianças Né? Podem apresentar Um pouco de agressividade Né? Sintomas de estresse Humor elevado Né? Muito triste Daniela Falando ainda Sobre a questão De pandemia Né? Vamos falar então No próximo bloco Sobre alguns sintomas Que levaram as crianças A depressão Sobre sinais Sobre comportamentos Sobre gestos Sobre situações Que os pais Né? Para o pai Para a mãe Que estão lá em casa Assistindo Que eles possam olhar Para essa criança E saber Qual tipo de sintoma Qual tipo de comportamento Eu vou olhar Para o meu filho E vou saber Que está alterado Para que realmente Busque uma ajuda Especializada Mas isso tudo A gente vai responder Depois do próximo bloco Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, olá! Voltamos então para o próximo bloco, em que a Daniela Dexheimer, psicóloga clínica e psicóloga educacional especialista, está então dando dicas aqui para os pais conseguirem identificar sintomas de depressão e de ansiedade, né? E demais sintomas de alteração de comportamento para os filhos dos pais que estão em casa, hoje, enfim, levando toda essa questão das crianças pós todo esse período de pandemia. Daniela, cita para nós então quais os sintomas que os pais precisam identificar e estar realmente atentos e conseguir trazer isso como uma forma de melhorar o convívio, de melhorar buscando um atendimento especializado. Quais os primeiros sinais que podem ser percebidos e que a gente precisa realmente de um olhar mais especializado e mais clínico? Então, os pais têm que ficar muito atentos à questão do comportamento da criança, né? O jeito que a criança está agindo frente a certas situações. Situações que antes seriam comuns e que agora acabam respondendo de uma forma talvez mais agressiva. Exato. O humor deprimido, né? Aquela elevação do humor, às vezes uma criança está mais feliz, outra ela não está tanto. A disposição da criança, porque também antes a gente, né? Era acostumada a sair. Podia sair, né? A gente via a criança mais agitada, ah, vamos levar para o parquinho para dar uma corrida, para sair um pouco de casa. Muitas vezes os pais também, morando em apartamento, não tem essa questão de poder levar ou não. As áreas comuns foram interditadas? As áreas comuns foram interditadas. Então, se limitou muito a casa, o ambiente familiar, né? A questão do sono pode ser alterada, né? A questão de comer também pode alterar. Alimentação em excesso, outros querendo comer menos porque tiveram um aumento de peso, isso também poderia ser então um sintoma de depressão infantil. Sim. Crianças que não queriam sair da cama. Exato, não querendo brincar, não querendo, né? Até uma resistência de fazer os temas, né? Porque antes tu fazia, né? Tu chegava em casa, tu fazia os temas. Agora, tu não saiu de casa para fazer os temas, né? Tu não veio da escola. Então, os pais têm que estar muito atentos a essas questões, né? A esses sintomas. Belas, perfeito. Belas dicas para que a gente poder realmente olhar, estar com esse olhar atento com o filho, com a criança, com o enteado, com o sobrinho, com as crianças que fazem parte do núcleo familiar. Qualquer uma dessas alterações de comportamento. Então, é importante sim que se busque ajuda. E quanto aos sintomas de ansiedade, né? Eu gostaria que tu destacasse quais os cuidados que a gente pode ter durante a pandemia para auxiliar na prevenção dessas crises de ansiedade. Quando uma criança chega a ter uma crise de ansiedade, que vai lá e está com um comportamento mais explosivo, às vezes bate diferente com os pais, está mais teimoso, está mais inquieto. De que forma a gente pode fazer uma orientação, né? Para esses pais que estão lá em casa, né? Nos assistindo quanto a esses comportamentos, Daniela. Os pais têm que tentar entender o que a criança está sentindo. Por que ela está agindo daquela forma, né? Se ela está mais irritada. Por quê? Aconteceu alguma coisa em casa, né? Viu alguma coisa que não gostou. Então, os pais, como as crianças não têm essa questão de mostrar os sentimentos, de demonstrar eles têm uma certa dificuldade, então, os pais têm que perguntar, bom, aconteceu alguma coisa que você está assim? O que a gente pode fazer para você não ficar tão irritado? Vamos desenhar? Você quer mostrar para o pai como você está? Se você não quer falar em palavras, demonstra no desenho. Coloca o seu sentimento num desenho aqui para a mãe, coloca um desenho aqui para a tia, para o pai, né? Para a madrasta, para o padrasto, para a pessoa que estiver lá como um lugar de cuidador em si. Isso, né, Daniela? Acho que são boas dicas também para a criança conseguir expressar o seu sentimento. Isso? Isso. E como ficam as ações dos consultórios nas práticas? Durante esse tempo de pandemia, agora que está passando isso, que o pessoal está sendo vacinado, o pessoal está retomando, está retornando para as atividades normais, porém, né, algumas ações ainda estão restritas, né? Atendimento com distanciamento, de horário, né? Com pessoas, limitação de pessoas no ambiente presencial. Então, a gente tem uma certa limitação ainda nesse momento. Estamos numa fase de transição. Como é que está isso? Como é que se dá isso hoje no consultório? Bom, como tu disse, né, os consultórios, eles estão limitados, né? As crianças estão vindo só com o pai, ou só com a mãe. Com uma companhia de só. Com uma companhia de só. Os brinquedos que a gente acaba usando são higienizados, né? Eu sei que a criança demanda, às vezes, um acolhimento maior que o adulto, né? Então, a máscara dificultou um pouco também com as expressões. Elas foram tampadas, mas a gente consegue também identificar. Principalmente as crianças que têm uma necessidade mais especial. Exato. Uma peculiaridade, algum desenvolvimento neurológico prejudicado, ou alguma dificuldade mais cognitiva. Comunidade surda também, né? Para atendimento em livras, muitas vezes também prejudica, porque, né, para quem não conhece, a expressão facial e gestual faz parte da comunicação dessa comunidade. E aí, quando a gente não consegue ter isso no dia a dia, devido à máscara, tem algumas agora com acrílico, que a gente acaba utilizando, que auxiliam também na compreensão da linguagem, da fala e da expressão dessas crianças. É, e depois que foi migrado do online para presencial, se tornou algo mais tranquilo, né? Alguns pais ainda se sentem um pouco ressabiados, né, de levar os seus filhos para o consultório. Então, preferem fazer esse atendimento online. Mas a eficácia é a mesma. Mas o contato, acho que de olho no olho presencial, dá uma diferença, assim, nos atendimentos. Perfeito, Daniela. Muito boas as dicas. Muito obrigada pela participação. E quais as principais dicas, para a gente finalizar, assim, aos pais, para os cuidadores das crianças nesse momento atual, cuidados com a pandemia, cuidados com os relacionamentos interpessoais. O que a gente precisa dar de dica agora para esse movimento aí híbrido e de retorno, então, à escola, ao consultório, aos locais onde as crianças têm esse convívio, para que eles possam voltar com toda a segurança e para que eles possam voltar também com todo o amparo necessário no núcleo familiar. O que você diria que a gente precisa fazer hoje para que essas crianças, então, retornem de forma mais adequada e mais tranquila? Nós, acho que a abertura com as crianças, né? Porque a saúde mental da criança, ela importa, sim. Ela é algo a ser discutido muito ainda. E os pais também abrirem para as crianças as notícias. Acho que o pouco é necessário. A questão de lavar as mãos, a importância, a questão da vacinação, a questão, assim, bom, eu sei que tu vai querer chegar na profe, tu vai querer abraçar, né? Dá o soquinho. Eles estão com saudade. Sim, e os professores também. Eu fui professora durante cinco anos na rede municipal e privada, então, eles precisam daquele contato, do abraço. Para os professores também está sendo difícil isso. Essas professoras têm esse carinho. Ai, machucou, senta aqui no colinho da profe, né? Então, os pais, manter a rotina o mais perto possível do que era antes. Se não conseguir, adapta, né? A rotina para a criança é algo muito importante. Para todo mundo é importante, né? É a questão do afeto em si. Exato. Que está muito prejudicado. Entendo perfeitamente o que tu queres nos dizer aí nesse momento. Então, eu conversei hoje aqui com a Daniela Dexheimer, psicóloga, professora de séries iniciais, pós-graduada em psicologia educacional, atende lá na Denegre Psicologia, faz um trabalho brilhante com as crianças lá do consultório, atende autista, na Aspenger, atende também adultos e adolescentes, sendo as crianças e os adolescentes o principal público hoje com os quais ela trabalha. Te agradeço, Daniela, pela presença aqui, pelo convite, pronto atendimento para falar sobre o assunto, que é extremamente importante nesse momento. E para a gente encerrar, então, eu gostaria de deixar um pensamento para a gente pensar, então, sobre o dia do amigo, dentro tanto dos pais, quanto dos adultos, quanto das crianças e aos adolescentes. Não há solidão mais triste do que a do homem sem amizades. A falta de amigos faz com que o mundo pareça um deserto. Francis Bacon. Obrigada e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.